Graças a Deus O epilógono que fez Essa beleza que aí está E lindo sonho nascer Na cidade de Axixá O epilógono que fez Essa beleza que aí está E lindo sonho nascer Na cidade de Axixá Graças a Deus O sol para mim maior O sonho de infância A vencer realizou Quando eu me lembro Que pelas noitinhas eu andava Em meio de junho Olhando o boi eu mato e cravá O epilógono que fez Essa beleza que aí está E lindo sonho nascer Na cidade de Axixá O epilógono que fez Essa beleza que aí está E lindo sonho nascer Na cidade de Axixá E lindo sonho nascer Eu me causava em relação E o sonho eu tenho E eu te vou olhar Graças a Deus Eu só vou parar de raios Meu sonho de infância Talvez se realizou Quando eu me lembro Que pelas noites eu andava Em mês de julho Olhando o boi eu mato o gargobar Foi o filólogo do que fez Essa beleza que ali está E o lindo sonho nasceu Na cidade de Ajaxiá Foi o filólogo do que fez Essa beleza que ali está E o lindo sonho nasceu Nasceu em Jaxiá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL